Gente, tô aqui com os crias E pega a visão Gente... E, Lu, o que você vai fazer, Lu? Vamos lá Manda pra gente Crias, eu tô assim... Eu ainda não confio Não acredito ainda, tô desconfiada Da vimendo o tasco Ah, que isso, Lu? Tô... Pô, cara, ainda tô Tô, e... Eu achei coisa na sua cabeça, é meio suputadinha Então, vamos tirar isso a limpo Resolvi que... Pode ser loucura? Pode, posso ser maluca? Posso Mas é Elisa da vida Olha, quem ama, cuida Esse ditado é... Quem ama, cuida João, você é muito cria Mas não tô cuidando assim, só tô querendo tirar Verdade, você tá cuidando Para, Zaza Fica aí, você vai ser, ó Fica o Web namorando Não, volta, cria Volta, cria Depois ele volta Mas é isso, resolvi que vou Corre, então, melhor parte Resolvi que vou fazer um... Eu não, vocês Por isso que eu chamei vocês Mas a gente vai dar em cima deles? Você tinha beijado aí? Você tá querendo, punha Olha, eu acho que... Acho que vai precisar fazer isso hoje, gente Inclusive, porque tá todo mundo aí Eu vou usar a Vivian Fala que você vai embora, gente Eu falo, hum, daí eu deixo a câmera, filmo Ou vocês Alguém vai ter que filmar Fechou João Você vai filmar eles E se... Parabéns Se acontecer alguma coisa Ou eu apareço, tipo, do nada E eu... Tá, vamos hoje Vamos gerar a hipótese aqui De que ele deu um beijo nela E aí? Faz um barraco Faz um barraco, João Ah, não, João Eu não tinha pensado nisso Você tem que se preparar Eu tava, eu tava criando expectativas De que ele seria fiel Pensa uma cobra faminta A cobra tá... Quer dizer, pensa uma cobra alimentar Aí alguém chega, pega um rato assim É, fica querendo... Nossa É o mote Mas aí, vamos tirar a prova real, entendeu? Se ele... É o rei nada, cara Ele tá namorando agora É o meu rei, ele acabou Cara, ele vai... Não, se isso acontecer É o cachorro, cara É melhor... É, é melhor... É, acabar logo Porque depois eu vou ficar sofrendo Então, partiu Teste de fidelidade Mas, bora lá Cuidado pra você não se magoar Você tá preparado pro pior? É, você tem que... Mas vai ter um... Para, para Não Não tô preparada, mas... Amarra o cabelo Mas é o que tem Amarra o cabelo Tá, vamos guardar de rola Vamos guardar, gente, gente Bora lá Vou passar as honras pro... Grande câmera Sua Sua missão É ver se este homem tem fidelidade É o táxi É o táxi Tá, gente, vamos logo Antes que ele suspeite, vai Ele tá na boca Olha Oi Amor Oi, Lili 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 Preciso de ajuda? Não, tá bom Eu consigo me ver Qual foi o do... Tá Tá bom? Beleza Nossa, a garbanta Eu tô com risco Eu tô com risco Eu tô com risco É, nossa Não, Lili É porque... Tipo assim, a Eloy é gente boa Entra? É Ela é da hora e tal Ela é bonita Mas eu acho que ela brinca muito Mano Combina muito Vai com você É Tipo assim, mano É que a gente tá falando isso Porque você tá no começo de relacionamento Entendeu? É, porque depois que adianta Tipo, vai, anda, caminha Não tem mais Como você voltar atrás, né? Aí os dois, né? Ah, legal O que que tá acontecendo, cara? Você não larga ela, mano E bota a cabineira Tá maluco? Eu tô namorando, cara Olha, aliança Mas você tirou Mas você tirou Tirei pra mostrar Olha, ela nem vai ver, mano Ela nem vai ver Você tá maluco Você tá maluco? Ela nem vai perceber Ela nem vai se ligar Cara, eu sou fiel Eu sou namorada, cara Eu ia viver passado Não tem mais isso Mãe, gente Olha, eu tô sem celular aqui É mesmo Eu tô sem celular Não, ela tá maluco A única que tem Que lindo, gente Tá louco? Tá doido? Não Meu, gente Sei lá Eu tô achando estranho Sem noção, cara Totalmente Sem noção E a minha mãe vai se resolver agora Eu tô entendendo Mas a gente é parceira A gente mandou a real aqui É, a gente fala a realidade Os fãs tem um pouquinho muito mais É A gente é amiga Tá, gente Mas eu Vai falar Quem beija melhor? Quem beija melhor? Então, peraí Quem beija melhor? É Luísa? Eu fiquei com a minha Eita Tá com medo Tá mudado Então, se você tiver aqui E eu chamo a Maria Emanuele Eu nunca troco ela por nada Você não envolve a mulher Você não E a Letícia Eu fico com a Maria Emanuele E por que você tá querendo Porque como opinião de amigo Eu acho que você fica mais bonito Com a Vivian É? Eu não sou opinião de amigo Você acha que fica mais bonito Com quem? Com a Letícia Mas se você é meu amigo Você tem que querer o meu bem Eu tô bem Você também Eu quero querer o seu bem Mas eu te via mais feliz Com a Vivian É, nego Eu acho que você era mais feliz Com a Vivian Gente, eles estão fazendo tudo isso Por trás das costas da menina Por trás Eu já falei pra ela Que eu não gosto dela Eu vou Não, não, não Peraí Você vai contar pra ela Agora a gente falou isso E a gente Se você contar Ela nunca mais devia aqui Vamos puxar os osmelhos A Enormate Brack, nego Você não sai mais muito com a gente A gente chama você pra sair Você fala Eu tô na janta Quando você tava gostando da Vivian Você saia com a gente A Vivian saia junto com a gente Você A gente já era junto É, isso é true Você saiu com a gente Você parou de sair com a gente É verdade Você só passa pra onde a gente tá Eu saio com vocês Rapaziada, vamos fazer o seguinte Vamos sair e deixar os dois aqui Fica aí vocês dois, mano Se rolar alguma coisa Deixa os dois aí Não, não Bota a mãozinha Não O que é isso? Você tá na parte Chega mais perto Não A gente vai ficar atendendo a Heloísa E se ela não volta Não Deixou? Vamos Bora, bora, bora Certeza que é um domínio Um beijo Saudade Olha o que é que é Ó, a gente vai ficar atendendo a Heloísa O que é que é que é que é O que é que é que é? A gente tá um todo todo O que que tá acontecendo? É Explica pra Vitória Isso Explica pra Vitória Ó, Vitória O que é isso? Vamos pra lá Deixa eu te dar Ah, ela foi mais pro lado Se ela chegar aqui dentro, olha o cabelo! Quando a gente se resolveu mais, foi pra cá! É o mesmo! É! É! Pode ficar choque-po? Ah, vai! Choque-po? Mas é que você! Choque-po? 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 Olha que vibe legal! Eu acho que eles estavam com vergonha de ficar conversando perto da gente! É, eles ficaram, tipo, desapeirados! Olha que caramba! Para aí! Para! Não sei! Não! Não! Consegue não! Ai, meu dedão! Vai! Pega de dedinho! Dedão, vai! Um, dois, três! Ai, para de fechar o dedo! Você não vai de fechar a mão! Não dá! Ah, minha mãe! Tive uma ideia mais incrível ainda! Eu vou ali no meio e vou deixar eles um do lado do outro só para falar que vão fazer uma brincadeira! Nessa hora, tu chama, hein! Fechou? Cadê a mão? Acho que estava escondido na cozinha escutando tudo! Não, não dá! Não dá! Ah! E aí, meu dedo! E aí, meu dedo! O negócio legal! Vocês são amigos, brincadeira tá amigo! Pode ser! Brincadeira, teu amigo topa! Pode ser! Vocês vão seguir a segue da minha brincadeira, senão não vai ter brincadeira! Olha! Senta aqui! Tá! Tá? Ó! E agora, senta para cá! Vocês vão tomar um choque, tá bom? Tá! Ó! Olha que legal! Agora, com essa mão! E com essa mão! Vamos fazer assim! Entrelaça! E com essa mão, vocês vão usar um ou outro assim, ó! Olha! Olha que bonitinho! Aí! Ó! Ó! É sério! Ó! Que isso! Que isso! Que isso! Ih! Ih! Oh! Ih! Eu falei pra vocês, tá? Que isso, tá? Ah! A gente tava vendo o dia a quem fazia! E ia dar beijo! E ia dar beijo! E cê chegou na hora! E ia dar beijo! 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 Um teste! E... E deu certo! Qual é? Daniela! Não! E a pessoa só chegou na hora! João, ele foi reprovado ou aprovado? Foi aprovado, foi aprovado. Que cagado, hein? Ah, mas tem um abracinho, hein? Não, eu tinha que voltar, porque ele não queria. Ele tava respeitando muito, ele tava respeitando muito. Eu tava ali já, eu tava ali já. Se não fosse eu, quem que botaria fogo nessa brincadeira toda? É. Passou, vai! Passou no teste. Vencemos, família! Portanto, você tá muito mudado, mano. Parabéns, eu pecho no barro. Pra eu fazer ao mínimo. Parabéns, nou muito diferente. Não é? É, o nosso grande câmera. Qual sou? Euник seu baixíssimo甚ro sob o que traz direitinho. E é isso. Espero que vocês curtam muito, deixa o seu like. Legenda Adriana Zanotto